As estrelas vêm na sua mão, quando vem eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Não sei o sentido do matal, pois na história tem o seu lugar. Isso veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Cada dia sinto o seu lugar, ajudando-me a caminhar. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor as perdi, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus eu vive longe do céu, sem se contar comigo. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Ajudando-me a caminhar Ele é pra mim Ele é pra mim Ele é pra mim Ele é pra mim Pode sentar, gente?